Olha aí, nasceu, agora pouco, ó, é lindo demais, olha, esses cabritinho aqui, é tudo de dois, ó, as cabrapadas de dois, aí a gente bota uma fitinha, porque é vários que nascem, para poder a gente saber quais são os cabritos de dois, aí a gente tem que botar separado, botar cada quem com sua mãe, porque senão tem um ladrãozinho que rouba mamando umas às outras, aí por isso a gente tem que separar, é trabalho, tem que ter trabalho, né, aí a gente todo dia tem que colocar de dois em dois em cada sua mãe, porque tem uns que é esperto, eles, eles mamam nas cabras, querem mamar o leite das outras, Passa para lá, vamos para lá. Aqui é outro chiqueiro, viu pessoal, aqui é a outra roça, é a outra parte de criação, é lindo esses cabritinho, ó. Tchau, 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 tchau. E hoje aqui tá assim o clima, lindo pra chover, um clima.